Fala gente, é o elevador agora, o gabinete. O caro está bravo lá fora, não é? Ela é 31 graus. A longa está térmica, ela é 33, não é? Só que o meu gabinete, eu não ligo o ar-condicionado por causa do ar, entendeu? O ar, ele é muito... ele pega a praia, certo? Como ele pega a praia? Então não precisa eu estar, não é? Rapaz! Me ajuda aqui, eu abri isso aqui. Tá vendo? Tem que abrir ele. Tem que procurar a chave ainda, né? Pra abrir. Isso. Vou mostrar pra vocês como é. A luta, né? Pra quem quiser... É a vida bem de escolha, né? O cara geralmente tem que... Tem mais de beijão. Se ele tem alguma coisa, a gente tem que batalhar muito. É isso? Então, chegando aqui... Eu tô na sala e eu quero o ano que... Nesse dia, né? Nessa sexta-feira, abençoar cada um de vocês e aproveitar e citar um versículo da Palavra de Deus Que tá aí em Eclesiastes 7, 13 e 14 Que diz Atenta para teu Deus O que eu me fez torto e ninguém direita Mas no 14, desse mesmo versículo, tem uma palavra importante Né? Veja bem Importantíssima Então, o homem não sabe nada que vai acontecer no dia seguinte Se soubesse que ia acontecer no dia seguinte O cara não fazia a atrocidade que ele fez com a cantora evangélica Tá bem? Isso é para se sentir mais ou menos Que só Deus sabe de tudo, tudo e todos Não não sabemos de nada Ele sabe de tudo e de todas as coisas Tá bom? Então fica essa palavra nessa tarde já Nesse carro terrível que tá salvador Né? Olha pra aqui como tá Tá vendo? Tudo parado, vai Parado, paradíssimo Tá vendo? Então Nós não sabemos de nada O Senhor que sabe todas as coisas Tá? Um abraço a todos vocês Que Deus te tenha um dia sim abençoado Uma semana de paz Né? E mina violência Que estão precisando Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau